Meus amigos, hoje mano, eu estou prestes a buscar meu Camaro, que o aviso deve estar pronto. Ele vai passar lá no dinamômetro, lá no Pops Underbanks, lá no bagulho que faz o carro correr mais rápido. E eu vou dar um coro pra você. Você vai perder pra Mercedes, apesar que minha Mercedes tá fraca, mano. E o meu? Vai colocar nitro. Você não assistiu o meu vídeo não? Ah, até logo vou trocar de carro. Ah, duvido. Não, velho, já tá pedido. Mas não demora? Já, não, já tá pedido. É, já precisa furar lá e colocar o bagulho. É, rapidão, é só injetar e colocar nitrox. Eu não dirigi, mas eu andei, tipo, lá atrás daquele carro, aquele TTRS do Caio. Sei. Com o Renato dirigindo, mano, do céu. Alguém tá nisso, Ivan, na hora que você aperta o botão do nisso, vai... E não pode apertar em um nisso. Na primeira, isso. Não, arranca o câmbio com tudo, com pistão e... Não, tem que ser certinho, tem que saber usar. Rapaziada, vocês sabem, mano, que eu vou colocar nitro no meu Camaro nesse estado do momento. Agora ele vai colocar... Dá no estado de dois. Remap de câmbio. E aí já coloquei, já coloquei intake. Já tá colocando. Não veio com intake? Não, tava no meu Camaro antigo. Ah, você tirou? Tirei do Camaro antigo e coloquei lá. Mano, é o seguinte, tô preparando o meu Camaro, mano, pra dar um pau na i8. Esse é o meu grande objetivo, porque a Mercedes, já sei o que eu vou dar pau. Coronado, você quebrou alguma coisa aí, né? Sim, ó, eu lembro de desenho ali. Ah, tá. O Coronado, ele veio assim, ó. Vixe, vixe, caralho, que dormido. Na moral, eu acho que o meu Camaro vai ser o carro mais rápido da casa, de verdade, porque eu tô fazendo tudo nele, tudo. Só volta e coloca nitro, tá ligado? Rapaziada, estamos chegando já. Destino do Leonardo está logo à sua direita. É Tônico Motosport. Nossa, Gui, você tem que comprar esse Camaro, mano. Nossa, Gui, você comprar um Camaro desse? Meu Deus, você olha isso aqui, velho. Falou, Chape. É nóis. Mano, esse Camaro preto é a coisa mais linda, velho. Mas, eu gosto do branco. Getú! Cheguei! Você não tinha visto o Camaro ainda? Não, esse não. Eu vi o branco, mano. Agora o preto, o preto é meu som, mano. Eu falei pra você comprar o preto? Aí, ó. Falei, tô fazendo negócio pra você já. Já, tá vendo? Tô, tô. Dá uma comissãozinha pra mim. Getú, você não falou desse Camaro preto aqui pra mim? Não é porque... 2015... Mano, é do jeito que o que quer. 2015, com essa frente preto. Ele quer esse carro. Vai, 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 vai. Meu amigo comprou um Camaro nesse vídeo. Aí, ó. É, já troquei o vídeo. O vídeo do Leão, eu comprei um cara. De que a pouco o que ele... Aí, ó. Nossa, que dia, hein? Mas não tá vendendo aquilo lá. É de cliente. Já perguntei já. Eu ia dar meus dois carros. Tudo, né? Era tudo. Até o Chevette ia no rolo. Chevette, eu pego. Você pega? Meu Chevette é o carro mais top que eu tenho. Ele nunca foi pra oficina. Olha o meu onde tá agora. Fazendo remap. Cadê ele? Tá lá embaixo. Vou ver ele, tá? Conversa com o Gui aí. Ah, tá, então. Vai lá, vai lá, vai lá. Sabe quando os moleques falam assim? Sabe quando os moleques falam assim, ó? Tô lá no banheiro. Ah, beleza. Pega a minha mina lá. Beleza. Oi? Pega a mina lá, pega a mina lá. Pega a mina lá. Tô ligado. Bora, bora, bora. Olha lá, ó. Tô vendendo. Tô vendendo. Show, hein. Tô vendendo. Aí. Tô vendendo. Leão. Oi. Ah? O que eu não sei o carro? Ah, a gente não faz pra você. Vai? É, nem pra te apagar. Mano, olha isso aqui, velho. Nervoso. Parece que com você ele abriu agora. E com o Miguel queria abrir. Pô, sabe o que aconteceu? É que nós não sabíamos o nome do cara. Aí ele até falou assim. Sabe quando você não sabe o nome da pessoa que tá dentro da casa? Aí você fala qualquer nome. Tem três camaras lá em cima, tem outro camaras aqui. É, esse aqui é o meu. Esse aqui é o mais bravo. Olha aqui, rapaziada. Mano, tá fazendo uma revisão zona. Top. E ele já passou no Dina. Já passamos já no Dina. Só volta colocar o Nitro. Só o Nitro. Só o Nitro. Já tá top. Já tá sensacional. Meu amigo. Vai colocar Nitro? Eu tô falando desde... Você não viu meu vídeo no meu canal, não? Tô falando desde o dia que eu comprei que eu vou pôr. Não falei, Getúlio? Por favor. Esse carro vai ser o carro mais rápido da casa. Você vai colocar a Super Charge também? Aí vai. Eu tô atrás da Super Charge. Eu tô comprando com o cara lá de São Paulo. Só que, mano, tá caro. Cara, Super Charge. 50 barão. 50 mil. Super Charge é caro. É caro. É caro. Mas ele é plug-in-play, tá ligado? Então eu acho que compensa. Porque se um dia eu vender, é só tirar e colocar em outro carro e já era. Mas o que eu tô achando mais difícil de achar é o Super Charge. Super Charge é difícil. Mano, é o seguinte. Meu Camaro tá aqui, rapaziada. Tô trocando o filtro dele. Tá colocando o filtro esportivo. Que até era do outro Camaro. Não era? Exato. A gente pegou daquele carro, vai colocar nesse. Porque, mano, tipo, é o mesmo filtro, tá ligado? Porque eu ia comprar outro filtro se eu tinha já no outro carro. Então eu decidi colocar aqui. E aqueles mid-pipe já colocou no escape? Não, ainda não. Ou falta ainda? Ainda não. Nossa, vai colocar aqueles... Como chama? É mid-pipe mesmo? Mid-pipe. Nossa, vai colocar os canão, rapaziada. Vai ficar forte. Aquela ganha uns 20 cavalos a cada lado. Não. Pouco menos, né? Pouco menos. Mas, mano, na moral. Meu Camaro tá quase sinalizando, então. Tá aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse vlog dar uma acalmada. Vou lá gravar com outro carro. E daqui a pouco, rapaziada, eu já gravo o Camaro pronto pra vocês. Demorou? Mano, você mancar. Depois que eu passar ele ali, ó. Olha ali. Aqui não passa lugar nenhum. Depois que eu passar aqui... Como chama isso aqui, Getú? Depois que eu passar ele no dinamômetro aqui, a gente vai ver quantos cavalos tá na roda. Quantos cavalos vai ganhar. Tudinho, mano. Meus amigos, meu Camaro ficou pronto. Mano, já é na parte da tarde. Gente, olha aqui que coisa mais linda. Ficou forte? Gostou. Alguém ficou nervoso? Barba. Que barba, filho? Falou que eu sou lindo? Não, meu carro. Ah, que bom. É um carro forte, bonito, gostoso. Olha isso aqui, rapaziada. Na moral. Ó, ó. Vamos ver. Mas, nossa, olha. Eu pensei que você tá no meio da Ferrari ali. Apesar que a Ferrari nem vale tanto dinheiro igual vale o meu carro, né? Misericórdia. Ficou forte, ficou bruto, mano. Fique. Mano, não é possível. Tá, diga. Mano, na moral. Bagunça aí. Ó, tá ficando o pneu. Misericórdia. Véi, eu fiquei com medo. Confesso. Vou devagar, hein. Vou devagar? Devagar. Vou bem devagar. Rapaziada, eu vou viajar agora com o meu carro. Nossa, olha aqui, rapaziada. Já colocou o filtrão. Mano, nervoso. É isso aí, GG. Bate. E aí, tá mais forte mesmo? Acelera aí, agora. Só acelerar? Só acelerar. É, rapaziada. Mano, essa noite, essa madrugada, eu queria fazer todo o remap no meu carro. Não, essa madrugada não, né? Esse dia de hoje, eu queria fazer todo o remap no carro, já colocar o intake, já colocar todas as parangandaia. E agora, mano, ele tá pronto. Deu uma passadinha no dinamômetro. Ó. Deixa eu dar uma volta com ele aqui no barro aqui. Não, vai, 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 vai. Nada. Ele tá falando isso porque eu gravei com o meu Camaro, rapaziada. Ah, hoje eu gravei a trollagem. Peguei o carro antigo, meu carro antigo, ele veio lá em casa e falei com os moleques. Só que aí, só que aí sujou aí, ele tá falando que ele quer sujar meu carro também. Vem, só uma voltinha. Não, sai fora. Não? O carro tá limpinho. É, deixa essa. Rapaziada, assiste, mano, assiste todos os vídeos que vai sair no canal porque, mano, tá todos da hora. Você só faz drift. Brincadeira, não fiz não. Não fiz não. Não fiz, não. Esse é você. Rapaziada, agora, pra finalizar esse vídeo, eu tenho que colocar dois par de pneu, porque o dia que eu fiz drift com o meu Camaro, acabou os pneus e agora eu comprei mais dois par de pneu novinho, então só falta isso, mano, e meu Camaro já vai estar, mano, preparado pra poder viajar. Será que cabe no porta-amaro isso aqui? Bixi, não cabe, né? Não cabe, vai ter que colocar por cima. É, coloca por cima do bão de capota aberta. Nervo! Top! Mano, falta só isso, então, mano. Colocar dois pneuzão no Camaro. Oi? Pneu por ali? Ah, faixa pra lá, fi. R$ 2.000 de pneu. Ô, na moral, pneu caro da bexiga. Pesado também. Mano, pneu caro, não quero... Não, não quero não. Ô, você me vendeu o Camaro faz quanto dia? Um mês. Ah, não acho que... Não tem um mês. Não tem nem um mês. Duas semanas? É, eu acho que é. O pneu tava novo. Tava novo, mano, eu gastei tudo. Eu não vou mais fazer drift com esse Camaro, até porque eu tenho um carro pra fazer drift, eu só queria ver se fazia. Fez. Acabou com os pneus, não faço mais. Gente, eu juro, juro, o vídeo não paga nem um pouco da metade do que vale o pneu. O pneu não... Eu gravo o vídeo de drift, mano, os pneus vão embora, o vídeo não tem tanta visualização, porque, tipo, não é tanta pessoa que gosta de ver drift de Camaro. É pessoas específicas, pessoas doidas. Ah, mas você também tem o Zé, por que você não faz com o Zé? O Zé tá fazendo bar kit. Depois que eu voltar pra pra praia, olha a programação antes de virar Natal, rapaziada. É... Fica atento na... Como que tá a vida, o cronograma. O cronograma dos meus vídeos. A gente tá indo pra praia agora, tamo de Camaro conversivo. Vamos curtir lá na praia agora, vamos tirar a nossa vibe, tá ligado? Depois que a gente voltar de Balneário, vai chegar em Londrina, vamos lá pra Barbaros, lá em São Paulo, buscar o 350Z que tá fazendo bar kit. Nossa, mano, aí na hora que chegar uma 350Z, mano, ninguém me segura, porque o bagulho vai ser drift pra todo lado. Mano, vai ser nervoso. Vai ser viagem pra cá, viagem pra voltar, viagem pra lá, viagem pra voltar. Vai ser Natal, a gente vai viajar pra Porto Rico pra passar o vinagre do ano. Que marido, o bagulho tá louco, rapazinho. O bagulho tá lá, corrido. Coronado, tá comigo? Eu tô com você. É, rapaziada, mano, o bagulho tava... Mano, fica atento em todos os vídeos, porque todos os vídeos vai ser nervoso, mano. Sem mancada. Todos os vídeos é de viagem, é de carro, é... Mano, é só bagulho da hora que vai ter. Esse é trollagem, hoje eu vou trollar o meu Thiago, mano. Especial de fim de ano. Especial de fim de ano. Especial de fim de ano. E eu já contei pra vocês tudo o que vai acontecer na Mad Menina Time Line. Então quem tá assistindo o vídeo até agora, tá sabendo o que vai acontecer, meu parceiro. Mano, tem bluetooth esse carro, Coronado? Esse tem, viagem. Pô, nós ficou a tarde inteira com aquele carro ali, rapaziada. Pra gravar a trollagem lá com os meninos, a gente deu uma volta. Mano, a gente ficou a tarde inteira ouvindo rádio, mano. Não fui nem ouvindo. A maioria do tempo, nós tava procurando uma estação que tava tocando uma música. É, porque a pessoa tá até no horário político, parece. Mano, é complicado. Agora eu tenho bluetooth, Coronado. Vai escutando um mandelão, cachupira. Ai, bate minha cama, mano. Logo deu uma paulada aqui. Cachupira. Meus amigos, saímos da Atomic. Agora viemos aqui na borracharia trocar os pneus. Mano, na moral, carro... Eu senti o carro um pouquinho mais forte. Sentiu o carro um pouquinho mais forte? Tá dando um soco nas costas. Eu também senti, mano. O remap, os bagulho e tudo. E aí, patrão? O que? Chefe, vamos colocar dois pneuzinhos traseiros. Coloca na mão na dedo lá, vamos comer. Coloco. Pra já. Mano, só faltam os pneus, velho. Só faltam os pneus. Deu? Mano, só faltam os pneus. Só faltam os pneus de carro. Obrigado. Será. Meus amigos, finalizado o Camaro. Mano do céu. Foi rápido o trampo, hein, os caras. Um cara faz ali, o outro faz ali. Rapidão. Oi? Ponto a taco? Ô, louco. E fazer o bicho esquentar o pneu. Esquentar o pneu? Não, esse aqui eu não quero esquentar nunca mais. Esse aqui já esquentou muito, ó. Até sumiu. Ah, esse pneu é caro pra caramba, velho. Acredita? Ah, você tá chorando, rapaz. Ah, pneu cara da desgama. Você acha que eu... Esse aqui eu não quero mais gastar, não. Esse aqui vai lá pra você. Eu não quero gastar. Nossa, novinho pneu, mano. Delicinha. Gostosinho. Nervoso. Chefe, finalizações. Aperta isso aí, chefe. Eu vou viajar hoje, tá? Aperta. Mano, o tamanho do braço, cara. Não pense que não. Forte. Se tiver 200, só vai cair a roda. Mano, obrigado. Tamo juntos. Satisfação. Rapaziada, vamos partir pra casa. Meu camaro agora sim está pronto, mano. Pra viagem, tá ligado? Mano, ele tá pronto tudo, mano. Tudo. Remap. Mano, eu acho que eu consigo até tirar a racha com alguém lá de casa aí. Porque meu camaro tá nervoso agora. Vamos partir pra casa. Mano, valeu. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Bora. Partiu? Partiu, mano. Nossa, mano. Tá nervoso. Vai acelerado, vai acelerado. Vai ficar até mais forte. Pera aí, pera aí. Meu bem, filma aí. Quer gravar? Pode gravar, pode gravar. Mano, é nervoso. Rapaziada, cheguei aqui em casa já. Mano, o camaro ficou diferente. Mano, o bagulho ficou bruto. De verdade. Mano, deixa eu ver quem tá aqui em casa. Eu acho que os meninos já tudo saiu. Porque hoje é sexta-feira. E sexta-feira é dia de maldade, meus amigos. Não perde tempo, filho. Ô, de casa. Quem tá aí? Quem tá aí? Sou. Ixi, você é namora, né? É, é por isso que você tá aí em casa. É, filho. Sexta-feira, tô falando pra vocês, mano. Dia de maldade. Meus amigos estão com sangue nos olhos, velho. É, 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 é louco. Só tá eu seguir? Só. Misericórdia. Sexta-feira, filho. Dia de maldade sem mais ninguém em casa. Não, moleque. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse vídeo pra uma outra ocasião. Vou surpreender meus amigos, mano. Meu camaro ficou muito forte. Ficou nervoso, tá ligado? Então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou. Falou. Fui.